Bom dia, boa tarde, boa noite Olha lá pessoal Estamos aqui com a Mercedes Ela é do ano 2009 Uma Mercedes carrinha E Essa Mercedes ela estava com problema Você colocava a chave no contato Ela nem dava sinal E o problema Da carrinha da Mercedes Essa, é essa peça aqui Eu abri essa peça Tinha um componente que estava com problema Montei Agora vamos fazer o teste Ver se Vai funcionar A nossa Mercedes Lembrando que essa peça está aberta Vamos colocar aqui E vamos fazer o teste para ver Eu vou ter que segurar com a mão Senão ela vai abrir Porque está sem as travas Como é que eu vou fazer Lembrando que Tu colocava a chave Ela não dava nem sinal Agora O teste é final Vamos ver Agora com a outra chave Ah, já liga Olha O carro já trabalha Muito bem Agora como eu tenho tudo isso desmontado Vou ter que passar o computador Para apagar As avaria Que vai Ter Mas é isso pessoal Quando aparecer um problema desse Você já sabe Primeira coisa É essa peça aqui Nem sempre é o mesmo problema Mas era o caso dessa Isso aqui é a trava do volante Ok Até mais Tchau 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 Tchau